E olha só gente, tá acontecendo um evento muito bacana aqui, eu tô super ansiosa inclusive pra ler esse livro, não só porque trabalho na Rede Meio Norte, mas porque sou jornalista e sou uma apaixonada por televisão. Hoje acontece um lançamento super especial do livro A Nova Televisão é Regional? É uma indagação e é o título do livro. O livro fala de um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte em específico, que se você não sabe, é um case de sucesso em todo o Brasil. Inclusive outras televisões nacionais vêm estudar pra saber o que acontece no Piauí. E o Julimar Silva foi o idealizador e o escritor desse livro. E nesse momento nós estamos ao vivo com a repórter Solange Souza que vai nos trazer detalhes desse super lançamento e desse trabalho. Bom dia Solange! Bom dia Raquel pra você e a todos que nos acompanham em vários estados do país. O nosso sinal chega cada vez mais longe Raquel e isso só é possível por causa de um projeto pioneiro, ousado, que serve de modelo para todo o país, que é o projeto de regionalização da TV Meio Norte. Há 12 anos a emissora se tornou uma rede regional, passou a valorizar ainda mais as potencialidades locais, a cultura, os grandes eventos, levou o Piauí, a imagem, os programas produzidos no Piauí cada vez mais longe. E essa trajetória de muito trabalho, de muito sucesso, de muito pioneirismo, está retratada, eternizada em um livro que é lançado neste momento aqui na sede do Grupo Meio Norte de Comunicação, no bairro Monte Castelo. São 900 páginas de um projeto considerado um dos mais ousados do país. A Rede Meio Norte é a primeira rede regional do país. O autor do livro é o jornalista Julimar Silva. Ele que concluiu o curso de mestrado e, na tese dele de mestrado, ele defendeu a importância dos processos de regionalização das emissoras de TV. E o principal exemplo no país hoje é a Meio Norte. O projeto desenvolvido aqui serve de modelo hoje para todo o país. Com o projeto de regionalização em prática, que começou há 12 anos, a TV Meio Norte se tornou a sexta maior emissora do país em expansão e tecnologia. Hoje, são quase 40 programas produzidos no Piauí, com o talento, com o trabalho dos profissionais piauinenses. 24 horas por dia, programação 100% regional, valorizando o que o Piauí tem de melhor. E esse processo de regionalização segue uma tendência mundial das grandes emissoras de TV de todo o mundo. É o olhar voltado para o local, para o particular, para as particularidades locais. E o exemplo do Piauí deu tão certo e serve de modelo para todo o país, que hoje essa história está eternizada em um livro. O Julimar Silva, ele é baranhense, já trabalhou aqui no Grupo Meio Norte há algum tempo e decidiu abordar, no trabalho dele, na tese de mestrado, esse importante marco na história da televisão brasileira, da televisão piauiense, que é o processo de regionalização da TV Meio Norte. Hoje, o nosso sinal chega a 20 estados do país, em canal aberto ou em canal fechado. O jornalista Julimar Silva é maranhense, nasceu em Caxias, trabalhou aqui na Rede Meio Norte, concluiu o mestrado dele na Universidade Federal do Piauí. São ao todo, Raquel, 900 páginas que retratam toda a trajetória de sucesso do Grupo Meio Norte, no desenvolvimento do projeto de regionalização. E quando a gente fala em Grupo Meio Norte, para que fosse possível chegar a esse ponto tão importante que é a regionalização, é preciso falar também que o Grupo Meio Norte foi pioneiro em outras áreas também consideradas muito importantes. Há 25 anos, a TV Meio Norte foi a primeira emissora da região Nordeste a subir a imagem para o satélite. Raquel, se hoje isso ainda é um desafio, você imagina há 25 anos. Então, a TV Meio Norte foi a primeira a subir a imagem para o satélite. Também foi a primeira a fazer ao vivo streaming na internet há 10 anos. E essa trajetória de sucesso, todas essas importantes vitórias estão retratadas no livro. Nesse momento, o jornalista Julimar Silva faz a apresentação oficial do projeto para os colaboradores do Grupo Meio Norte de Comunicação, pessoas que viram de perto o desenvolvimento desse projeto. E nós vamos conversar com um dos diretores do Grupo Meio Norte de Comunicação, o jornalista Urias Moura, que faz parte dessa solenidade, está ao lado da empresária Indesina Serra, acompanhando de perto o lançamento desse projeto. Vamos acompanhar um pouco esse momento tão importante para a história da TV Meio Norte. Raquel, nós temos aqui vários colaboradores, pessoas que estão no Grupo Meio Norte desde 1984, quando a emissora nasceu lá na cidade de Timon, os novos colaboradores, aqueles profissionais que viram de perto esse processo de regionalização, e os novos que estão acompanhando as mudanças. Hoje o Grupo Meio Norte é cross-media, tudo integrado. A emissora tem duas, o Grupo Meio Norte tem duas emissoras de TV, quatro rádios, um portal, e é uma referência no Piauí, na comunicação e na forma que mostra as potencialidades do Piauí para o Brasil e para o mundo. Hoje o site MeioNorte.com é um dos mais acessados do país. Nós temos os nossos canais no YouTube, então, são muitos meios de comunicação integrados, integrados, plataformas de comunicação integradas para a divulgação das potencialidades do nosso Piauí. O livro está sendo lançado nesse momento. Raquel, daqui a pouco eu volto com uma entrevista com o autor do livro e com o nosso diretor, Urias Moura. Raquel. Muito bom, Solange. A gente acompanha aqui esse evento que está acontecendo ao vivo aqui na Rede Meio Norte e com a forma Meio Norte de fazer televisão, a gente já mostra full time, né? Mostra acontecendo, porque, para você ver, inclusive, é um marco da Rede Meio Norte fazer ao vivo, né? Para o Piauí, realmente, foi aquela que foi a pioneira. Uma programação, 24 horas, é realmente uma história sensacional, vale a pena e merece a comemoração, merece o registro, merece um livro. Um impacto social muito importante para esse Estado, não só para o Estado, mas para toda a região. Então, já já a gente volta com mais detalhes desse super lançamento.